Um anjo na arquibancada é Gilson no gramado. Quem disse que o capeta não tem sombra? Da Silva não larga do pé do atacante. O campo mais parece o purgatório. As faltas se multiplicam dos dois lados. O cartão vermelho não aparece. Todos ganham o perdão do árbitro Luciano Almeida. Pior parazinho que sai de maca. Sob pressão, Douglas quase comete o pecado de marcar contra. Lança e capital na área do Flamengo. Será que foi pênalti? Foi pênalti. O Douglas segura e puxa o braço do jogador do Vitória. No duelo entre São Júlio César e o Indiabrado Obina, o goleiro leva a melhor. Duas vezes. O gol saiu no segundo tempo, mas não foi de Obina, muito menos do Vitória. Juninho sai errado. Juliano recupera. Passa para Fabiano Heller. A bola desvinha a da Hilton antes de entrar. Flamengo 1 a 0. O anjo comemora como se estivesse diante de um milagre. Todos os santos reforçam a defesa do time carioca. Com a derrota, o Vitória vai ter que fazer fora o que não conseguiu em casa. Então a gente vai com esse pensamento de ganhar o Flamengo lá no Maracanã. Sabia que ia ser difícil buscar a vitória, mas viemos em busca dela e conseguimos. Agora é partir para o Rio em busca da classificação. Amém. Amém. Amém.